Então pessoal, mais uma vez bem-vindos ao nosso canal, nós estamos aqui fazendo um ato de solidariedade por isso eu peço a você que divulgue esse vídeo, comente, deixe seu like porque a partir do momento que você deixa seu like, o Youtube vai entender que o vídeo é legal e ele vai mandar esse vídeo para muitas outras pessoas e é isso que nós precisamos eu, eu sou o Valentim, como vocês já conhecem, aqui está a Vera, a Dayane e a Maria elas que nos ajudaram aqui nesse processamento de roupas, olha aqui, olha que coisa linda as roupas estão tudo organizadas, lavadas, passadas, prontas para o bazar esse bazar é um bazar beneficente, porque como vocês já viram aqui em outros vídeos eu sempre estou mostrando a questão do programa Saúde Solidária, que é uma ONG nossa então a Maria, a Dayane e a Vera foram colaboradoras nesse sentido de processar todas essas roupas, deixar lindas, bonitas, como eu vou mostrar aqui no vídeo para a gente fazer o nosso bazar e conseguir dinheiro para mandar o profissional da área de saúde na casa do paciente, do doente, que não tem condições de custear um atendimento fisioterapêutico um atendimento fonodiológico, me enrolei tudo aqui para falar fonodiólogo e o pessoal da enfermagem, que é essas três profissões que nós estamos atendendo no programa Saúde Solidária então por favor, faça doações nós estamos aqui na rua São Vicente, número 170, em Maringá, Paraná faça doações para a nossa ONG faça como a Maria, a Dayane e a Dona Vera que se colocaram à disposição para ajudar esse projeto que é tão bonito vou deixar aí na descrição do vídeo o endereço do nosso projeto o endereço daqui, se vocês quiserem doar, fazer alguma doação pode ser em dinheiro também, a gente está pronta a receber para repassar para o menos favorecidos beijo grande, tchau 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 meninas tchau 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 Essas aqui são só blusinhas Essas aqui são só blusinhas Essas aqui também blusinhas, saia Estão todos lavados e passados Aqui são calças, shorts Estão todos lavados e passados Aqui são lençol, toalha Todos lavados e passados também Aqui temos blusinhas femininas Estão bem todas limpas, lavadas e passadas Aqui são calças masculinas e femininas também Aqui também calças masculinas e femininas Aqui são blusas de frio masculina E algumas femininas também Aqui também blusas de frio E aqui são algumas peças infantis que veio pra gente também A solidariedade é um ato nobre Faça parte dessa campanha do programa Saúde Solidária Um programa totalmente a serviço da saúde do menos favorecido Grande abraço a todos